Mas esse é o Patrício Didi, caralho só lança grava O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Que ela chupa, engole tudo e na ponta vai caliguinha 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 Já transei com paramina Mas a prova é a milena Aquela chupa, engole tudo e na ponta Não vai Milena, não vem Milena Chupa pro jeitinho sentando Na pica sem pena, caralho Não vai Milena, não vem Milena Chupa pro jeitinho sentando Na pica sem pena Traz ela pra minha voz e sempre vai valer a pena Já transei com várias mina Mas a brother é Milena Ela chupa pro jeitinho sentando Na pica sem pena Ela chupa pro jeitinho sentando Na pica sem pena Ela chupa pro jeitinho sentando Na pica sem pena Ela chupa pro jeitinho arra-ra-ra Mas isso é o fato que juju, caralho, o solo tá bravo O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Aquela chupa, engole tudo e na ponta vai caligunha Já transei com paramina, mas a prova é a milena Aquela chupa, engole tudo e na ponta vai caligunha Aquela chupa, engole tudo e na ponta vai caligunha Não vai milena, não vem milena Chupa, engole tudo e na ponta vai caligunha Caralho, não vai milena, não vem milena Chupa, engole tudo e na ponta vai caligunha Traz ela pra minha voz e sempre vai valer a pena Já transei com paramina, mas a prova é a milena Aquela chupa, engole tudo e na ponta vai caligunha